Eu tô falando merda. E tu, Ivo? Eu acho que foi nessa época, né? O primeiro contato com a arte dele foi justamente essa. Na verdade, foi uma edição anterior. Eu acho que foi a edição 23, que é quando o Capitão América e o Falcão lutam contra o Estranho. Que era isso. Era o Gene Colan que tava desenhando o Capitão América até então, se eu não me engano. E aí entrou o Salbu Sema e, tipo assim, pra mim foi uma coisa que eu... Né? Tipo, porque o... Pô, a arte do Gene Colan é foda, mas é artístico, né? Uma coisa, assim, mais, né? Antiga, clássica, né? E aí, de repente, entra o Salbu Sema com um traço muito mais, assim, voltado pra ação, né, cara? As cenas de ação dele, assim, eu achava espetaculares, né? Aquelas porradonas, assim, aquela coisa, né? E aí eu... Todo mundo voava de cabeça pra baixo. Graças a Deus. E aí aquilo me chamou muita atenção, né? E eu acho que, mais ou menos na mesma época, eu lembro que eu tinha as revistas do Hulk e da RGS, se eu não me engano. O Hulk tava na RGS nessa mesma época, né? O teu artista predileto. Então, pois é. Aí eu lembro disso, que eram os desenhos do Herb Twin, que eu odiava, né? Já naquela época, eu já não gostava muito, né? Das histórias do Hulk desenhadas pelo Herb Twin. E aí, de repente, eu acho que as últimas edições do Hulk na RGS, eles publicaram histórias com o Salbu Sema desenhando o Hulk. Que, pra mim, é o Hulk definitivo, assim, né? O Hulk que eu mais lembro, assim, é o Hulk do Salbu Sema, né? E aí foi outra coisa, também, que me deu um estalo, assim, né? De eu ver aquela arte, né? Tipo assim, porra, muito melhor, né? Muito mais bacana. Mas vamos perguntar pro nosso sommelier de Homem-Aranha e Saga do Clone, no episódio, Fernando Caruso. Então, você tava me evitando, né? Eu sentia que você tava... Eu deixei pro final. Agora, uma coisa que é engraçada, se você digita Salbu Sema Spider-Man, você vai ver uma do lado da outra, esses socos que ele dá, que a pessoa voa de cabeça pra baixo. Igualzinho, igualzinho. Tipo, é o mesmo voo, com a boca aberta e tal. Que se o clichê não fosse bom, ele não era clichê, né? Não, mas não é igualzinho, não. É sempre em posições diferentes. Não. Bota aí, cara. O soco é diferente, a posição do personagem voando é diferente. Tá, então permita ali, permita... Tem o Electro e tem aquele gatuno lá, e tem o Homem-Aranha. Cara, a mesma posição na parte de cabeça pra baixo. Cara, não é possível. É, o Mac Fornay não desenhava o Homem-Aranha, né? Sempre na mesma posição, né? Não, porque eram impossíveis de se repetir, porque o Mark Fallin fazia. Era um pé na orelha, era um negócio... Nem se ele quisesse, ele conseguia fazer aquela merda de novo, porque era humanamente impossível. Cara, eu não consigo ter esse asco, cara, porque eu acho que é justamente porque eu, assim como o Rogério, o Ivo e o Andy também falou agora pouco do Hulk, eu peguei o traço do Buscema, pra ler, do Sal Buscema, com a dobradinha do Ron e do Hulk. E era foda, cara. Era muito foda. Acho que você lembra, né, HDR, as primeiras edições do Hulk pela Abril, que é uma saga com a participação do Homem-Máquina. Porra, aquilo é do caralho. Sim, cara. E no Ron, tu tinha o Capitão Marvel. Sim, pois é. Tu tinha o Capitão Marvel fazendo crossover com ele. E era do cacete que tu teve essas histórias do Capitão, teve o Hulk desenhado por ele, tinha o Ron, aí teve o grande herói Marvel com os Vingadores, no traço dele. Os Defensores também, né? É, os Vingadores e os Defensores. Ele era do título dos Defensores, só que ele era tão rápido. Olha o Caruso, ó, advogado de causa. Olha aí. Olha aí. Ah, para, meu. Olha essa mulher Hulk, não tem nada a ver com as outras, cara. Não, não, não. Essa pose aqui, não. Você não vê semelhanças. Você não vê. Claro que não, cara. Não tem nada igual aí. Não tem nada igual. Ah, não. Não tem nada igual. Não tem nada igual que o corpo está desenhado, Caruso. É que nem o pé na orelha lá do McFarlane. Nunca fica igual. Não é possível que eu não tenha nada igual, cara. Ah. Nem o fato de que eles estão de cabeça para baixo. Não é igual. Mas lógico, cara. É, quando você dá um soco na pessoa, é isso que acontece. Ela avua nessa posição. Mas o que foi? Esse é o estilo do cara, assim. Ele faz as pessoas assim. Se eu quisesse pedir uma commission para ele, eu vou pedir assim, ó, eu quero. Faça o 10 dando soco na cara de alguém jogando para trás, assim, desse jeito. Pronto. Acabou. Ia ficar foda, hein? Eu quero que você faça igual o seu irmão mais velho. É. É um ranzinho. Cara, eu acho, numa boa, eu acho improcedente essa sua reclamação, filhão, Caruso. Faço uma objeção. Porque, cara, a melhor coisa que o Saldo Sema faz é isso, cara. São cenas de ação. É o Saldo Sema Punch. Cara, isso aí é do cara... Isso aí, cara, é quadrinho de super-herói em essência, na mais pura essência, cara. Não tem essa de, ai, de realismo. Não, cara, é quadrinho de super-herói. São criaturas que têm super-força. Quando ele dá o soco em alguém, alguém tem que voar, cara. Não é aquele soquinho que faz pop, igual as histórias do Condorito. Não, cara. O Caruso tá indignado porque as pessoas, elas caem com o corpo pra trás, quando elas levam o soco. É isso que ele tá indignado. Eu vou passar até o final do episódio, mandando imagens da Nau. É o Saldo Sema Punch. É o Saldo Sema Punch.